Olá, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio Colares, eu sou professor de História, sou pesquisador, tenho um mestrado em História sobre Civilização e Barbárie nas Narrativas de Conan, de Robert E. Howard, das Narrativas Literárias. Estou aqui na companhia de Conan, uma esculturazinha que eu tenho aqui, e mais a camiseta aqui do John Buscema. Sou com muito orgulho parte do grupo que publica nesse blog, alguns textos, algumas análises sobre esse personagem e também sobre os demais personagens de Robert E. Howard. Com muita satisfação, nós estamos iniciando aqui, neste blog, muito rapidamente, uma nova sessão, uma sessão de vídeos para que os nossos seguidores, leitores do blog, tenham acesso, então, a alguns debates, algumas informações e análises sobre o personagem Conan, o centro do blog, e sobre o seu criador, Robert E. Howard, e os demais personagens que ele criou nos distantes anos 20 e 30. Esse blog já está mais ou menos há um mês, ele já está no ar, com muitas visualizações, nós temos, inclusive, uma sessão de downloads, temos visualizações de textos, temos tido um bom sucesso no Facebook, no Instagram, com bastante visualizações, com bastante membros, e esperamos crescer ainda mais para ajudar na veiculação cada vez maior desse grande personagem que todos nós gostamos. hoje, nesse vídeo inicial, eu vou tratar muito rapidamente do filme Conan The Barbarian, de 82. Nós estamos nesse ano de 2020, nesse ano tão difícil, nós estamos no aniversário de 38 anos de lançamento desse filme, de 82. Então, decidimos começar nessa sessão de filmes falando um pouquinho desse filme. É um filme que divide opiniões, apesar de muitas pessoas terem um carinho muito especial por ele, eu, por exemplo, tenho. É um filme que, de certa maneira, me colocou em contato pela primeira vez com esse personagem. Depois eu fui para as HQs da Marvel Comics, que agora, novamente, publica o personagem. E aí, depois, eu fui para a literatura original. Eu gosto do filme, acho um filme com uma trilha sonora fantástica, do maestro greco-americano o Beison Poledouris. É um nome difícil, né? Tem uma colinha aqui. É um filme que tem uma fotografia muito bonita, ele foi filmado na Espanha, numa região chamada Almeria. É um filme que foi com... teve uma publicidade muito grande, né? Aqueles cartazes muito bonitos, lá do... meio pintados, né? Do Renato Cassaro. O storyboard desse filme foi baseado, muito baseado, né? Nas ilustrações fantásticas do canônico Frank Frazetta, que seja, talvez, um dos grandes nomes a dimensionar uma imagem para esse personagem, Conan. e é um filme que foi dirigido pelo John Mills, né? Que é um roteirista famoso, relativamente famoso, também diretor, hollywoodiano, muito polêmico. Ele roteirizou filmes como Perseguidor Implacável e Magno 44, por exemplo, vem na cabeça. Até o Apocalipse Now teria sido um roteiro dele, não acreditado. ele faz parte da... vamos dizer, faz parte de grupos de associações vinculadas à indústria armamentista, então, ele é muito criticado por alguns por isso, não vai entrar no mérito. Ele é um cara polêmico, de certa maneira, é um cara que tem muitas polêmicas em torno do nome dele, com bebedeiras famosas, com atos de agressão, violência. e é o diretor desse filme. De certa maneira, apesar de nós gostarmos muito do filme, é um filme que está muito distante em vários aspectos do Conan hollywoodiano. A gente tem ali um personagem Conan, mas ele tem muitas diferenças em relação ao Conan original, aquele Conan que foi criado. Uma das diferenças básicas posso dizer é o fato de no filme o Conan ter muito, muito, muito poucas falas. É um Conan quase lacônico, fala muito pouco. Além disso, na maior parte do filme está lá o Conan sem nenhuma iluminação, que é uma imagem que se consolidou muito na Marvel Comics também, e que não se encontra com tanta presença na literatura, visto que o Conan muitas vezes é descrito como um guerreiro que é com armadura. Não andava com o peito desnudo enfrentando exércitos. Mas está lá, é um filme canônico que, de certa maneira, lança uma nova carreira, a carreira famosa do fisiculturista Arnold Schwarzenegger, que é lançado ali. tem uma Valéria, um par romântico que chama muita atenção, uma dançarina muito bonita, a Sandal Bergman. E é um filme que, de certa maneira, levou muita gente para a fantasia. É um filme que inicia nos Estados Unidos e no resto do mundo, inclusive no Brasil, a chamada Conan Mania. A Espada Selvagem de Conan vai ser publicada aqui, se não me engano, a partir de meados da década de 80. nos Estados Unidos 74, aqui um pouco depois, e vai ter muito sucesso. Vai ser uma revista em preto e branco, em formato magazine, que vai vender muito e o filme tem uma grande contribuição. Mas não é um Conan tal como o original lá da literatura roartiana. E por quê? Porque o diretor, o João Milhos, ele fez um Conan muito, muito, muito a partir da visão que ele tinha da barbárie. e a referência que ele tem da barbárie não são as mesmas referências que Howard tinha da barbárie. Howard tinha uma série de referências, uma noção de barbárie pessoal, que uma hora nós vamos analisar melhor, isso aqui, inclusive, que é muito diferente daquele bárbaro do filme retratado em 82. Eu até, inclusive, a minha dissertação de mestrado, que está publicada em livro, pode ser adquirida em livrarias, na própria Amazon, ela é sobre barbárie e civilização em Robert Howard. Então, estudei bastante sobre a maneira como esse autor texano, americano, via isso. O John Milhos tem uma visão totalmente diferente. Por quê? Porque o bárbaro dele, o bárbaro de referência dele é o Gengis Khan, o famoso líder mongol, Gengis Khan, que talvez seja, vamos dizer, o conquistador do maior império territorial contínuo que o mundo já conheceu. A gente sabe que império territorial em todos os continentes o maior é o Império Britânico no século XIX, meados do século XX, mas continuamente o Império Mongórico é gigante. Territórios imensos da Rússia, da China, da Europa Oriental, parte do mundo islâmico, entrando em contato com o mundo islâmico, isso está falando da Idade Média. Então, o Gengis Khan é um personagem muito atuante, muito forte, muito vigoroso e o John Milhos tem uma referência ali no Gengis Khan e não em côno, de certa maneira. Ele gosta muito, ele talvez quisesse contar uma história de um Gengis Khan nesse filme, aquela visão de barbárie do Gengis Khan ou que se tem do Gengis Khan, eu acho que ele vai dizer. Tanto é que tem uma das poucas falas no filme em que o Arnold Schwarzenegger vai fazer, vai ter, é uma fala famosa em que vários guerreiros estão ali sentados, o côno está no centro, sentado, e aí um rei, um líder, todos eles com características, vamos dizer, ircanianas, na mundo heriboriana do Robert Gauer, que na verdade são referências aos mongóis, a argumentária tipicamente mongó, o fenóptico, e aí os guerreiros estão perguntando ali, um rei lá, um chefe guerreiro perguntando aos outros guerreiros, o que é bom na vida? E vários vão respondendo o que é bom na vida? O que é bom na vida? O que seria bom na vida? Ao final, ele pergunta para o côno, e côno, o que é bom na vida? E ele vai dizer, uma frase atribuída ao Dindescan, o bom na vida é esmagar nossos inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. Uma frase atribuída a esse grande líder. Então, trata-se muito mais de um filme de Dindescan em côno do que o côno original, mas um bom filme, com algumas referências da Elie Boreana. Termino aqui esse primeiro vídeo do nosso blog, em que falei muito superficialmente do filme de 1982, o filme do John Williams, em que lançou o Arnold Schwarzenegger, campeão sete vezes pelo famoso Mr. Olympia, o maior torneio fisiculturista, ainda hoje, bem considerado, bem conceituado. E quero terminar esse primeiro vídeo, na verdade, fazendo uma prece exaltatória, tal como o côno no filme. Mas vou aqui, logicamente, vou, ao fazer esta prece, vou estar aqui com a espada Atlântida, que está lá no filme, que ele encontra no filme, em algum momento, não está no trono, ao lado do trono de um rei, um antigo rei. ele encontra essa espada muito bonita, que eu tenho aqui na parede de casa, mas estou aqui usando para essa prece. E lá no final do filme, ele faz uma reza para o deus dos cimérios, o deus Kron dos cimérios, criado pelo Robert Howard, na verdade, puxado da mitologia dos celtos, uma deidade atribuída a povos galeses, celtos galeses, enfim, eu quero fazer essa reza, quero fazer essa exaltação tal como Conan a esse deus. Quero dizer para ele, Kron, que possas guiar a todos nós deste blog, para que possamos levar informações fidedignas e análises profundas e corretas aos nossos seguidores. Pois nunca tão poucos tentaram fazer algo de bom para tantos na internet. Então, Kron, que tu nos ajudes para que possamos guiar esse blog firmemente, retilinhamente. Agora, Kron, não nos ajudares, então, digo, vá para o inferno. Então, aqui terminou essa pequena prece ao nosso deus Cimério, que não vai nos atender, porque ele não atende ninguém, na verdade, que nós possamos ter a força necessária para vencer nossos inimigos e para fazer um blog cada vez melhor. Eu agradeço com essa brincadeira e esperamos nos ver outras vezes aqui nessa sessão de vídeos e que vocês possam seguir acompanhando o nosso blog. Muito obrigado e até mais. Até mais.